Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, estamos aqui com o motorzão 190 de Bololô Essa moto aqui, esse motor, é o motor e a moto, é uma moto que o neguinho sofreu um acidente, mano, acho que é um ano atrás É a moto que foi correr no Bololô de 190, a moto preta que o Diogo ia correr com ela Pra quem acompanhou, acompanha o canal da Autogira aí, sabe do que eu tô falando A moto não ligou no dia, essa moto não correu, chegou em Marília, o neguinho foi dar uma passada na moto A moto travou o motor, o neguinho caiu a uns 180 por hora Esse acidente que não foi esse último dele, foi um acidente de um ano atrás mais ou menos Eu vou estar desmontando o motor pra mostrar pra vocês o que aconteceu e reativar esse 190 piratão aqui Bora pro vídeo É rapaziada, deu um trabalhinho pra desmontar aqui que o motor tava todo travado Vamos começar pela primeira coisa que eu vi quando ranquei a torre, ó Quebrou o balancinho Balancinho, então não dá pra saber se o balancinho quebrou e depois quebrou o motor Ou se o motor quebrou, travou o balancinho aqui e quebrou o balancinho Só que não quebrou a válvula A válvula só entortou, agora eu não sei se tipo O pistão veio, travou a válvula aqui e ela forçou o balancinho lá e quebrou Eu creio que deve ter acontecido isso, o balancinho não quebrou Porque o balancinho não era comido, não era desbastado nem nada Então beleza Esse daqui foi um problema que eu não acho que começou por aqui E aqui vai ser difícil identificar, mano, olha isso Olha o que virou o pistão 190, doido Olha esse daqui Era taxado ou não, rapaziada? Aparentemente não tava pegando válvula, nada Não tem marca de pegando válvula Eu não sei se o pistão arrancou embaixo Provavelmente o pistão era tirado embaixo Bi, ela foi pro Beleléu também Certo? Deixa eu arrancar esse cilindro aqui Rapaz, vamos tentar arrancar esse cilindro Nossa Senhora, meu pai Deixa eu pegar o Marcelo Vou sair de borracha e vamos Marcelinho de borracha Não afeta o seu motor Com a camisa Ficou de maneira a camisa grossa, hein? Rapaz do céu, a camisa tava grossa E por dentro aqui Nossa, só o bagaçamento Olha É, a Biela não quebrou, tá, rapaziada? Ela só entortou Deixa eu mostrar pra vocês A Biela tá aqui no lugar Ela só entortou Provavelmente aqui, eu acho Que tava muito fino aqui embaixo E arrancou o pistão, mano Arrancou embaixo aqui do pistão Eu creio que foi isso daqui Agora eu vou terminar de abrir o motor E montar de novo esse motorzão 190 Na verdade, eu vou fazer o seguinte, rapaziada A gente tem dois motores 190 Tem esse, que não correu E tem o nosso campeão aí do Bololô, né? Que é aquele 190 ali Que é o da minha fã vermelha É o 190 Piratão também Esse é o primeiro, esse é o legítimo A gente vai desmontar esse motor Vai passar as peças dele Pra dentro desse motor aqui Por quê? Porque as carcaças do meu motor Eu tenho um projeto novo pra fã, mano Vou montar um pistão 88mm Na fanzinha 125 Que é fanzinha desde o começo do canal Da Autogiro Então eu vou desmontar as carcaças lá Vou levar pro Cauê fazer As carcaças Pra montar um pistão 88 Então esse motor vai ser o 190 E aquela moto preta Vou lá mostrar pra vocês agora E vou falar o que ela vai virar Rapaziada, a moto tá aqui, ó Então foi essa moto que eu falei do acidente Essa fã preta aqui, né? Que ia correr no Bololô e não correu Porque ela não quis dar partida, né? Então quer dizer que era um sinal Que na hora podia ocorrer A moto entortou as bengalas A frente aqui sumiu Eu creio que só fez isso Deu uma raladinha no tanque aqui No tanque a gente vai reformar esse kit Que vai pintar Vai dar uma levantada nessa moto E ela vai se tornar O 190 Piratão Então não vai ser mais a fã vermelha Vai ser essa fã preta E a fã vermelha Ela vai se tornar um motor 88 milímetro Cê tá doido O que vocês acham, rapaziada? Top, top, top Vou esperar o Negobala chegar aqui Que o Negobala tá na outra loja E mostrar o que aconteceu no motor E vamos ver a reação dele O que ele tem pra comentar Sobre a quebra do motor Então esperar o Negobala chegar aí Negobala! Oi Sabe aquele motor Que você caiu Com o Diogo fazendo um teste Tipo um ano atrás mais ou menos Aquela moto que ia correr no Bololo 190 Aí o Diogo não conseguiu ligar ela Aí não correu E você chegou aqui Foi querer testar E o bambu Rôou o motor Eu desmontei ele Eu sei o que aconteceu naquele motor Então antes de eu te mostrar O que você acha que aconteceu? Eu acho que atropelou a válvula Você acha que atropelou a válvula? Você errou Não, mas tem o segundo tentativo? Não Eu vou te mostrar já Olha aqui rapaziada Você é louco As válvulas aí As válvulas tá inteiras aqui Tá inteiras, filho Eita, filho Mostrei pra galera aqui Eu não sei Que válvula original Era Não, acho que é Só a dimissão maior É 31,5 Eu não sei o que aconteceu Mas ó O balancinho quebrou Só que a válvula não quebrou E o balancinho também não era tirado Então eu acho que o balancinho Tipo assim Ele não quebrou e causou a quebra do motor Acho que o motor travou Quebrou Tipo eu acho que arrancou a parte de baixo Aqui do pistão A biela também não quebrou A biela tá inteira aqui Ah tá Ela não tá na gaiola? Tá não, tá não Achei que a biela tá inteira Nossa, eu mostrei aquela hora ali Então ela não tá não Não, mas eu acho que não foi Eu acho que não foi a biela não A biela não ficou surta aí Boba É, eu acho que tipo O pistão travou Aí travou a válvula Ela que tava abrida E quebrou o balancinho Por... Nossa, faz tempo que Mano, o cabeçote tá zero Neguinho Não aconteceu nada Mano, olha Só fazer O 45 graus de novo E o duto aqui Tem duto, hein, fi Olha Furado Que furou em cima, né Olha aí Tamanho do caneco Pô, e essa aí A camisa que era grossa Neguinho, olha aí Grossa pra porra, mano Tem outra dessa aí no jeito ali Nossa, aqui é só encamisar De novo o cilindro, ó Ui, que arrancou Todas as roletes Do motor, mano Da gaiola lá Tá Mano, arrancou tudo, doido Porra, mano Ô, cê é doido Pra ser doido, viu Ô, doido Cê é doido, doido Ô, vou falar pro seu negócio, doido Hum Para de ser doido, mano Ô, doido Cê é doido, doido Doido do doido Do muito doido, mano E eu falei pra galera Que vai ter uma novidade Vai reativar O 190 Piratão Não vai subir Não vai Não vai ser mais a Fan Vermeia Vai ser a Fan Preta A Fan Vermeia vai virar um 8.8 Tá pega No motor original Aí o motor original Não, quer dizer No motor 190 Ah Aqueles 190 das peças Vai vir pra dentro desse motor Entendeu Esse motor é da Fan Preta Então ela vai ter as duas motos ativadas Só que uma vai ser o 190 Piratão E a outra vai ser o 8.8 Piratão Piratex Misericórdia Logo logo começa esse projeto Agora Agora tem uma missão pra você Ah Desmontar o outro 190 Meu Deus Tem ralo marcado com ele Então não é pra você desmontar ele Ontem Não é mais fácil correr com ele Depois de desmontar, não? Mas tá com o tanque furado Mas é só trocar o tanque Pode ser Não é? Mas outra moto ali Eu vou falar pra você Que semana que vem Tá andando Não, aí nós troca só Nós troca só os motor Pode ser então Nós corre aqui Depois já desmonta Desmonta tudo Mas você não ia fazer uma revisãozinha no motor? Não, eu vou desmontar a parte de cima Mano, já sai tudo Olha, eu tô aqui pronto Vou desmontar isso aqui amanhã já Pode ir baixo Então vai Então mete mais Mete marcha já Que eu preciso liberar no lado Vai ter que fazer a caracassa com o 88 Meu Deus É só É só Até amanhã cedo Você sabe que o seu motor vai correr menos Que o seu 190, né? É, eu tô já imaginando isso mesmo Então Quanto maior o pistão Mais a moto vai correr menos Mais trabalho dá Então é isso aí rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau